E morra, cara! Previo morrer E me conformar Por isso aqui Arrepiado também Se eu entro em um homem Quero que eles tenham E a minha coisa aqui É correr com os ladrões E a minha coisa aqui É roubar os rios Mantido em mão a guerrilla tipo Martini na mão E gangue sacra mandando peito no papel de vilão De Big Ninja Flower De Meninos e Ciclope Distoneta 762 Red Soap Eu alvejei o sucesso, recapitulo o crime Pra quejar na bagaça e desonrar o time É o oposto do certo O cúmulo da borrilla E na pranauta e na senha ainda Filma no ativista O som é pra ladrão, o som é pra bandido E na contenção não É o título pelo time Verme vem de brasil Verme vem de falco Vem de vou Verme vem de palio Verme vai quebra